Você desceu do outro lado Rapaz, agora que eu percebi Duas perguntas para você Como é que você vai no drive-thru? Rapaz, no drive-thru é legal porque ninguém consegue entender o que está acontecendo Sempre espera alguém O que eu faço? Eu me jogo E aí, beleza? A galera começa a dar risada E outra, como é que você faz ultrapassagem na estrada? É, ultrapassagem é meio difícil também Porque é o 1.300, original, né? Então a gente não faz ultrapassagem, a gente só desfila Isso é o que eu queria Eu não queria falar de mim Se eu fosse morto, eu não teria que usar o meu nada Eu não teria que usar o meu nada Eu não teria que usar o meu nada Quando eu die, eu f***, eu quero ir ao inferno Porque eu sou um pedaço de f***, não é difícil de falar Decebição, né? Olha, total Olha lá Tá vendo aquele plástico ali? Cadê a tatuagem? Mostra lá a tatuagem A tatuagem Ainda tá no início É o mundial do Palmeiras É a pomadinha Pra evitar a dor Aqui é São Paulino, viu? Pomadinha pra não passar a dor Não faz, ó Justo no braço Onde não dói Onde não dói Um negão desse tamanho Desse tamanho Então é a primeira de muitas Ele já levanta Tem que comprar a pomada pra caralho Imagina quando for fazer no lugar que dói Pessoal, pra você que não tá entendendo um caralho O vídeo não tá invertido Eu estou do lado esquerdo E o exame do lado direito Desculpa aí Sabe o que que é bom? Desse lado? Dá pra mexer no telefone Você é canhoto igual eu Não toma multa, cara Ih, que louco, ó É, tudo... Ó, gente, aqui, ó Aqui Lado esquerdo Não tem volante Aqui, ó E paulão as coisas Meu Deus do céu Tem que ter luzinha? É Nossa, é meio diferente, né? Pô, tá desesquisito demais, velho Tô me sentindo na Inglaterra Tô me sentindo na Inglaterra Ó Mãozona esquerda Ó, pra provar que é a mão esquerda, hein, gente Mano... Ih, ele não viu Ele falou que não vira muito pra cá, né? É, blocado Eu vou caro Fico caro É, blocado Cê tinha que andar na Raposa Sem as mãos Nossa, mas é muito doido Vamos comprar uns carros ao contrário Nossa, mas é a... Isso é esquisito, você imagina pra mim que tá aqui Procurando um bagulho Então não vem num fuzco, cara O bagulho já é o contrário Fuzco, sem freio Cadê o bagulho aqui, ó Quantas marchas tem, será? Não sei Nossa, que cara doido Vim num ônibus Vou passar bem perto de um caminhão já Pra você ficar agoniado Tô tentando manter a faixa, cara Pra mim eu tenho que ficar desse lado aí Peraí que eu vou olhar aqui Pode ir Pode ir Vai Uh Gostei Estamos dirigindo só o diferentão É, é o carro Não dá, caralho Tá boniado Meu espelhinho tá aqui no tempo Pô, vamos lá no McDonald's Fim de um lanche Nossa No drive Pô, ninguém deve entender nada, mano Vai Vai, caminhão Ih, não vira muito pra direita, né E aí, Sérgio, qual que é a espação? É Nossa De total a noção de espaço Vamos voar ali, ó Vamos voar ali, ó Uhul Ai, 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 ai Nossa, quase pegou aqui, viu Deus me livre, dirigiu um negócio aqui Vamos já, você quer dirigir? Não, 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 não Olha que agonia anda, olha lá Olha que agonia anda, olha lá Passar perto do caminhão Oi Tudo errado, gente É aqui, mano Tá errado isso aqui, gente Olha, não tem volantinho Eu duvido Você pode ser uma barriga com esse carro agora Nossa, não Mas pode ser assim? Não, tinha que ter outro carro, né Aí é muito difícil, né, cara Vou parar na vaga ali, ó, melhor Cadê a guia? Vamos aí, japonês, o cliente veio aqui a usar uma armadinha TKTX Como é que TKTX? Um negão desse de respeito Tamanho dele, ó Tamanho dele Quando ele veio aqui cometer até do braço dele Falei, cara, tamanho do braço, negão, miado Cadê o desenho? O cara tá aí, tá aqui, ó Tem que desenhar uma parte ainda Tem que desenhar uma parte, né Desenhar uma parte ainda Ah, moxa, tem que fazer pelo TKTX, né TKTX, é verdade Fazer uma barboleta, uma espelho Ai, não, velho Aí recebeu o pesado pro japa É nóis Ó, a gente tem que tomar a briga, senão não consegue Tá bravão hoje? Dá pra vender por 3 conto, um copo desse TKTX Tem como não? Vai sem fazer careta? Ah, tá puxa, bichão, velho Aí aqui a gente faz o quê? A gente aqui na West Isola é com família Não sei se vocês estão acompanhando aí Se vocês sabem, entendeu? Aí, ó Grava ali, agora ele não tá mais Porque ele tava ali de joelho trabalhando Aí a gente bebe Não pode falar da Covid, né? Não, não, não Já não tem Não tem mais Aí a gente dá água pro nosso amigo Esse vídeo é do futuro, já saiu bacia A gente é família Todo mundo unido Se fosse cerveja, você não dava, né? Nem fudendo, eu já tinha vivido tudo Vai começar o tutorial de hoje, cara Hoje a gente vai ensinar vocês a trocar a vela do Fit 2000 e alguma coisa Com o Gucci ajoelhado Oi Tá difícil aí, cara? Ah, não tem muito espaço pros meus braços de gorila, né? Olha o espacinho que tem Nas velas tá quase lá no pé do motorista E o Gucci O Gucci tá ajoelhado Nossa, que sabe Aí você tem que pôr vela lazer, iridium Você usa elas só nas férias ou feriadas Velas lazer, iridium, premium Isso aqui é velas de ignição, né? Você pode chamar de spark plugs também Que é pra você que não mancha do encariz Vai ficar bem bonito, né? Ô, Truta, você tá te bater? Vai lavar, tio Eu fui agredido pela ferramenta Vai lavar, pela ferramenta Ai, ai E aí? E aí? Menino Eu não preciso nem falar nada, né? O que que é isso? Aqui deveria tá a bateria É Aqui eu comecei a desmontar, né? Por isso tá assim Um pouco mais bagunçado, né? Aqui Isso aqui era o relé De duas bombas Esse aqui é o relé de outra bomba Menino E aí eu tô olhando aqui, ó Deixa eu ver E isso aqui tá ligado em duas bombas Que manda pra aquela bomba Pra ligar essa bomba Essa bomba toda, entendeu? Entendi Aí Isso aqui eu vou ter que arrancar tudo Fazer tudo de novo Ah, que bom Tá fácil, então Já arranquei acho com uns 40 quilos de fio do carro já Valeu de peso O carro já até ergueu um pouco mais O macaco até entra agora Oi, fofinho O que que você tava colocando a garrafa de carro? E aqui o negócio, não faz mais? Não, não tem mais Você viu que papai não chegou mais cedo aí? Chegou Olha aí, ó Mais um GM na rua, hein? E aí O sai não fica como? O sai não fica como? Cê é louco, mano Aí, ó Fitzinho completo Nosso parceiro GTA Dá um liga ali, ó GTA Tour Dá um som aí, já mora aí Patrocina a nós, né pô? Não, já tava fechadão pra lá Então o maluco é monstro Quintezinho padaria Princípio bem básico, né? Completinho, tudo novinho Que turbina que é essa? Turbina ZR Novinho, ó É chaveirinho, né? Já falei, igual o do seu carro lá Isso aqui não é? Coloca um cordãozinho aqui, ó Esse é só pra você, hein? Imagina Será que? Aí chegou as peças do motor também Relojinho, pá É, aí também chegou as peças do motor, ó Juntinho Então de cadê sorte original, né? GM E aí, alguém vai ficar feliz demais hoje O chilete Ah, tem chilete que tá aqui mesmo Eu vou falar com você, ó Pera aí, cara Tá gravando Oi, tá gravando O botão, tá gravando Pegou o chilete aqui, né? Já quebraram mais um chilete Uh! Aí depois, ó Além de fazer a Botão Kit, né? O cara vai fazer a manutençãozinha completa, ó Caralho Correia dentada nova Bomba capa, vela Bomba d'água Bronzina Anel Tudo Tudo do lado da GTA? Não, não Esse aqui é do nosso fornecedor de peças E aqui é de performance Performance Vamos lá mostrar o carro lá Ó O motorzinho já foi sacado o cabeçote Já arrancou os pistões Como ia fazer o retorno do kart Tá ligado? Já sacou os pistões Eu vou trocar nela Então Tá gravando mais da metade do caminho Então já tá Tudo certinho Já tá limpando as peças E vai montar com a programável Que injeção? Se não me engano é 450 Aqui ó O tecnicinho é 450 Chocotinho Muita bicha Os biquinhos eu acho meio assim Projetinho brabo, hein? Projetinho legal A sonda E a wide tá ali dentro ali Tá bom Tô conseguindo É desse ponto aqui Tá bom Sondinha Não Sondinha não Esse aqui é o Wide É wide É wide Chicote É isso aí Pra você que pede projeto completo aí Desde o zero Urbano Detalhe O cara queria fazer só a instalação da Da Futec Tá ligado? Aí bateu a cabeça Não Aí nós falamos pra ele O senhor não faz tudo Não faz nada Nós meteu o louco Não Porque assim Ele fazendo só a instalação da injeção Ele ia gastar com acerto Porém ele queria montar o turbo Só que mano Ele ia gastar acerto de novo Obrigado? Então ele já resolveu lá Já montou tudo É um kitzinho padaria sofisticado Um gourmetzinho, né? Um gourmet Isso Porque tem injeção Kit padaria mesmo É uma injeção original Oh meu Raizão Oh seu Raizão é carburado, né irmão? Raizão Obrigado É isso aí, gente Coloquei você pra trabalhar um pouquinho, né? Você tava lá dando risada com os vídeos Fala pro pessoal Seguir os vídeos lá Do começo Os primeiros é os melhores Ninguém sabia fazer nada O cara mandou uma foto agora Eu falei Você é o Pedro? Tudo acanhado Mas como é que ele mano Depois você coloca o takezinho do plaquete lá Desse vídeo aí Só pros caras entenderem Que eu fiz assim Caralho Caralho Eu tava dando essa porra Filmona Cê acha que eu pulei a placa por quê? Filmona Vamos vendo Eu tô dando essa porra Ai Ai Eu tô dando uma Manchera Eu tô dando uma Manchera Eu tô dando uma Uma bola I know my mother wish she got a f***ing abortion She don't even love me like she did when I was younger Sucking on her chest just to stop my f***ing hunger I wonder if I died when tears come to her eyes Forgive me for my disrespect, forgive me for my, give me for my lies Champ! Champ! O que é rapi? Hoje vai ser daquele jeito hein mano Só couro comendo Só O que aconteceu com esse cara? Ah, foi pudindo né? Aí a turbina A turbina deu uma raspada Ele voltou pra gente ficar de novo Agora vamos pro segundo time hein Agora vai Agora vai Qual a expectativa? 400 né, tá bom Tá bom né É Mais um carrinho de mercado né, de rua, família, cara Né, levar a sogra, a volta É Não existe mais carro de pista né, os caras estão andando com 700 cavalos Dois bancos, gondolet é um só E fala que é carro de rua hein Nunca vi isso Congear em Gatihara Congear em Gatihara Santo Antônio Banco de alumínio Banco de alumínio Os caras, ah meu carro é de rua É de rua Para com isso rapaz, fala de pista Nunca usa com o bagulho na rua É não japonês? Que que é Ju? O pistão tá entrando, tá descendo ou tá subindo? Tá descendo Tá, tá Novinho a brãozinha Pra ver mais um truco bom Vai incomodar o chefinho da EGM A EGM né, pra empurrar o chefinho né O que você acha disso? Eu tô envergonhado Eu tô envergonhado Depois desse conversa Vamos soltar mais Bom dia Bom dia pra nós toda Hoje é que dia? Hoje é quinta Ah, boa quinta pra nós Então Que pega? Não sei Hoje eu tô Com sono, sabe? É Não tô mais com calor Igual eu tava outro dia Mas Pobre Pobre continua Isso aí não vai mudar Vai, porque Tem que pensar positivo Mas agora Tô mais tranquilo Que eu tô terminando a caminhonete Aqui Já tô ficando mais Mais chegado um pouco Entendi E você, você tá bem? Eu tô bem E o Ford Cadá Sua amiga? Tá aqui Tá aí? Não, já não foi embora Ah não, o outro Tá, foi embora já Que legal, né? Legal E aquele seu Ford Cadá Vamos aumentar a pressão? Vamos Ah, então tá bom Agora sem coisa de respeito Que esse bagulho aí Parece até que eu sei Certo? Basta o bagulho sozinho Assim, ó Com a cabeça Só Certo? Porra Só bateu um pouquinho Aqui, machucou Mas aqui Meu Deus do céu, gente Alguém vem com o canivete verdinho Não acha nada, eu quero morrer com isso É igual o negócio ontem Eu perguntei pra você Você viu o regador pra pôr água? Que regador? Nunca soube que tinha regador aqui Eu falei assim? Falou Eu vou levantar ele pelo radiador O que aconteceu, tio? Não tem como Esse carro não levanta Esse carro tinha que ser igual da Nascar Você aperta o botão lá Eu vou instalar um sistema nesse Vamos montar Não tem como Faz dois dias que eu tô tentando Erguer esse carro aqui Eu não consigo Eu vou erguer ele no braço Erguer ele na mão Oh, meu Deus Oh, meu Deus É roscaria, hein Vamos ver Vamos levar o macaco pra passear aqui Vamos ver se ele acha algum caminho aqui pra erguer esse carro Deutron, bate, marcha, primeira, segunda, terceira, marca tudo A partida que a gente fez, ó Tipo, serrela Deixa, o bagulho vai até pegar A train track Like Raim realt in Beach street People at the funeral Front and like They miss me P-Stop P-Stop My baby mama kiss me But she glad I'm gone She know me and her sister Had something going on I reached my peak I can't speak Call my nigga cheek Tell him that my wizard's weak